Departamento de Trânsito do Estado defende multas mais rigorosas para coibir acidentes. Decreto da Prefeitura de Porto Alegre obriga a abertura de postos de saúde da capital nos feriados de Natal e Ano Novo. A expectativa em São Borja pelo retorno do corpo do ex-presidente João Goulart após autópsia realizada em Brasília. O URGS lança campanha de doação para obras de acessibilidade nos prédios históricos do Campo Central. E ao vivo em nossos estúdios, o presidente da EMATER fala sobre o risco da empresa fechar as portas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A possibilidade de multas mais pesadas para os motoristas infratores pode ser ferramenta para reduzir o número de acidentes de trânsito. O projeto de lei do senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, está na Câmara dos Deputados e deve seguir para o Senado. Pela proposta, em alguns casos, o valor da multa pode aumentar em 10 vezes. Punições mais severas que podem salvar vidas. Até setembro deste ano, foram 1.477 vítimas fatais em acidente de trânsito no Estado. Realidade que, na maior parte dos casos, tem origem nas infrações. Regras básicas, como parar no sinal vermelho e na faixa de segurança, foram responsáveis por mais de 92 mil infrações de trânsito só em 2012. E até outubro deste ano, mais 44 mil. Isso só no Rio Grande do Sul. Já a velocidade está no topo da lista. Gerou 984 mil infrações no ano passado e 789 mil até outubro de 2013. Se aprovado no Congresso Nacional o projeto que amplia as punições e as multas, penalidades aplicadas para algumas infrações gravíssimas poderão pular de cerca de 190 reais para mais de 1.900 reais. Então, quando o infrator comete a inobservância de regras elementares, ele precisa ser contido pela lei, pela punição, pela aplicação das penalidades de multa, de suspensão de dirigir, da cassação do direito de dirigir. Sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito importante para a contenção da violência do trânsito. Para o sociólogo e consultor de trânsito, punições mais rigorosas são a principal ferramenta para frear os altos índices de acidentes. Não teve país do mundo que deu conta de garantir segurança nas ruas, nas estradas, apenas com campanha, apenas com apelo às consciências, embora a educação de trânsito, as campanhas públicas tenham um papel muito importante. Sem uma legislação rigorosa, sem uma penalidade clara e imediata, que não adianta você ser punido dois anos depois, como acontece, sem o cumprimento dessa penalização da conduta transgressiva, a gente não sai do lugar. Mas especialistas e também os próprios condutores concordam. A conscientização e a punição devem andar juntas. Consciência. Tu paga a multa e tá nem aí pra multa. Agora a consciência não, né? Aí tem que ser ela. Para ocupar o espaço público, a via pública, né, que é ocupada por todos, é necessário, sem dúvida nenhuma, o respeito, né, a solidariedade e o cumprimento da lei. É uma questão de educação, né? E educação não tá no bolso. A população de Porto Alegre, que depende do atendimento nos postos de saúde, ganhou um presente de Natal antecipado. No final de outubro deste ano, a Prefeitura de Porto Alegre alterou o decreto de 1991, que definia que em datas como Natal, Ano Novo e Carnaval, o ponto era facultativo para os serviços e as atividades consideradas de natureza essencial. Agora, os postos de saúde vão funcionar. Postos de saúde e vigilância sanitária não são serviços que têm serviço ininterrupto de saúde. Nós entendemos que as emergências e os hospitais é que têm que funcionar 24 horas. Nesse sentido, são serviços que têm que ficar funcionando nos dias de ponto facultativo. Com a alteração, 55 unidades básicas de saúde e 88 unidades estratégicas de saúde da família vão permanecer em funcionamento nos próximos feriados em Porto Alegre. Servidores protestaram contra a medida. O secretário da saúde de Porto Alegre recebeu parte do grupo e informou que a decisão é da administração municipal, baseada na demanda ocorrida em outros feriados. Ela foi uma decisão do governo, sem a participação da Secretaria da Saúde, até porque não estava em Porto Alegre. Aí foi uma decisão onde participou a ESMA, participou o centro de governo e saiu um decreto, que a mim, como secretário da saúde, cabe apenas cumpri-lo. Para a população, a abertura dos postos de saúde nos feriados é necessária. Eu achava que há muito tempo já deveria ter uma lei assim para deixar para as pessoas, até porque tem muita gente que não tem condição de pagar um plano de saúde ou pagar um hospital, uma agência particular, e a gente vê todos os dias na televisão o sofrimento das pessoas num posto de saúde fechado. A gente deveria estar nessa posição, porque a evolução que nós temos de massa humana, no sacrifício, correndo atrás de um atendimento, é uma coisa que não está no gibi. Final de ano, época para muitos de visitar a cidade natal e rever a família que está longe. E quem está se programando para ir de ônibus, o ideal é já garantir a viagem, comprando a passagem com antecedência. Quem pretende viajar de ônibus para as festas de fim de ano deve antecipar a compra da passagem. A procura por bilhetes para o interior do estado e litoral gaúcho já começou. Para atender a demanda, serão colocados 700 ônibus extras no Natal e a mesma quantidade no ano novo. A expectativa é vender 50 mil passagens por dia, o dobro do comercializado durante o resto do ano. Portanto, essas pessoas que pretendem sair no Natal e no Ano Novo, procurem já com bastante antecedência garantir o seu bilhete para evitar aquele transtorno de última hora. O atendimento nos guichês para pessoas com prioridade, bem como o assento no interior dos ônibus, estão garantidos, apesar da maior procura nesta época. Venho com antecedência, até para não acontecer de não poder viajar. Claro que vão viajar, mas para auxiliar também nós na parte do atendimento e das transportadoras que possam fazer a sua programação com antecedência. Além da estação rodoviária, as passagens também podem ser compradas em outros locais na capital e pela internet. É só fazer o cadastro e reservar o lugar. Nós temos nove lojas, sete dentro de Porto Alegre, duas na região metropolitana, enfim. Também temos as nossas vendas por internet, cada dia que passa aumenta o número das pessoas pela comodidade, dentro do seu escritório, na sua residência, já pode fazer a garantia dos seus bilhetes. E aqui na rodoviária, 24 horas funcionando. Os restos mortais do ex-presidente da República, João Goulart, retornam amanhã a São Borja, 24 dias depois da exumação. A devolução da urna fúnebre ao jazigo da família acontece há exatos 37 anos da morte de Jango durante o exílio. Quem acompanha a cerimônia e já está em São Borja é o repórter Jaime Freitas. Boa noite, Jaime. Boa noite. A data de 6 de dezembro marca a morte na Argentina e o enterro com honras de chefe de Estado na cidade natal. O caixão de João Goulart sairá de Brasília ainda pela manhã e vai vir um avião da Força Aérea Brasileira direto a São Borja. A previsão é que chegue aqui na cidade por volta das 11 horas. A programação das homenagens, elaborada em conjunto pela Presidência da República e a Prefeitura de São Borja, prevê a saída da urna funerária do aeroporto em um carro aberto do Corpo de Bombeiros até a Igreja São Francisco de Borja, onde, a partir do meio-dia, será aberta a visitação. Também acontece uma missa às 3h30 da tarde e o enterro no cemitério Jardim da Paz deve ser acompanhado pela comunidade, autoridades e familiares. Jaime Freitas, de São Borja, para o Jornal da TVS, segunda edição. Os restos mortais do ex-presidente estavam desde o dia 14 de novembro sob os cuidados do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília. Lá foram coletados os materiais para análise forense que será feita em dois laboratórios europeus. O objetivo é determinar a causa da morte de Jango. A cerimônia com honras militares para João Goulart em Brasília iniciou esse processo em que o Estado brasileiro busca se redimir com a história do ex-presidente. O trabalho de exumação em São Borja começou no dia 13 de novembro. 11 peritos do Brasil, Argentina, Uruguai e Cuba trabalharam cerca de 19 horas até a liberação dos restos mortais. Além de tecidos e ossos, os gases da decomposição do corpo também foram coletados. Esses materiais serão analisados considerando os métodos já conhecidos de atuação da chamada Operação Condor. Deposto pelo golpe militar de 1964, João Goulart esteve no exílio no Uruguai e depois na Argentina, onde morreu em 1976. A causa oficial da morte foi um infarto, mas a investigação pode ajudar a desvendar a suspeita de que Jango teria sido envenenado pelos agentes das ditaduras do Cone Sul, como outros opositores. Veja a seguir. Ao vivo em nosso estúdio, uma entrevista com o presidente da Emater, que fala sobre o risco da empresa fechar as portas. Música